Muita aventura no Morro do Moreno com a macaca. É isso mesmo, Osvaldo? Com a macaca? É, com a macaca mesmo, porque o Morro do Moreno também popularmente é conhecido como Morro da Macaca devido ao formato que ele tem. Então os esportistas que frequentam o local também chamam o Morro do Moreno de Morro da Macaca. O documentário que você fez foi premiado agora recentemente? Foi premiado num evento que acontece anualmente no Rio de Janeiro, que ele chama Mostra Internacional de Filmes de Montanha. E aconteceu agora em outubro e tivemos um filme premiado. É a primeira vez que uma produção capixaba participa do evento e foi gratificante. Nessa primeira participação já tirou a premiação. E na nona Mostra Internacional de Filmes de Montanha, vários países apresentaram fantásticos filmes relacionados a esportes praticados em ambientes de montanha. O capixaba Osvaldo Baldin, que representou o Estado na competitiva nacional, mostrou em 23 minutos de documentário as aventuras da escalada, do rapel e do mountain bike no Morro do Moreno. É, o filme ele dá ênfase a estar divulgando o potencial do Morro do Moreno para essas práticas, né? Por estar dentro de uma área urbana, tem um grande público frequentando e também aborda alguns fatores não tão positivos, né? Pelo fato de estar num local de fácil acesso, acaba a pessoa de várias mentalidades frequentando o local e o local acaba sofrendo impacto ambiental também. Como é que é essa emoção de praticar o esporte numa montanha, né, como o Morro do Moreno? Morro do Moreno, pode se dizer, para vários esportistas, é o quintal de casa, aqui na Grande Vitória, né? Você chega no Morro do Moreno, você chega fácil de carro, chega fácil de ônibus, chega fácil de bicicleta. E você tá ali, cinco minutinhos, faz uma trilha, você já pode fazer qualquer esporte desse. No cume do Morro do Moreno, na parte mais alta dele tem a rampa de bolívio, né, onde se pratica o parapente. Nas mediações do topo dele também tem algumas trilhas para mountain bike, trilhas para trekking, caminhadas, tem desde a parte baixa até a parte mais alta. E na questão da escalada, ele é dividido em três setores de escalada, num contexto geral possui 40 vias de escalada, vias são rotas, né? Então o Morro do Moreno se tornou uma das principais áreas de escalada do Espírito Santo. É um espaço que permite um acesso a um público variado, não exige um grau muito alto de condicionamento. Aqui é um momento de silêncio, de encontrar a natureza, eu gosto muito de vir aqui. A escalada no Morro do Moreno é legal porque é um local de escalada que tá perto, né, de casa, tá perto da praia, é um lugar bonito. Quem quer assistir o documentário, como é que pode fazer? Então, esse documentário, como ele teve o objetivo de estar sendo divulgado por grande público, ele tá disponibilizado na internet. Quem quer assistir o documentário, como é que pode fazer?